Amém, senhoras e senhores, aplausos pra César López! Quero começar com essa questão, assim... Cês já repararam que sempre que você chega lá no Jabaquara, vai ter alguém querendo te levar pra praia, cês já repararam? Cês chegam lá, os caras começam, ei, praia aqui, ó, pss, ei! Cara, eu comecei a trabalhar lá perto, é uma bosta, cara, porque um dia eu tava lá segunda-feira, oito da manhã. Porra, eu tava de tarde, entendeu? O filho da puta olhou no fundo do meu olho e falou, E aí, amigão, tá indo pra praia? Falei não, cara, cê acha que eu sou o quê? Uma testemunha de Jeová Caixara, é isso aí? Faz nem sentido isso, cara, esse cara, ele não vê o óbvio, entendeu? Porra, ele não pode ser um detetive, saco? Cê contrata ele pra saber se sua namorada tá te traindo, ele segue ela até o motel, cê liga e fala, E aí, ele, porra, tá só de calcinha? Eu acho que tá indo pra praia, cê fala o ônibus. E não, tá ligado? Mas é assim, cara, cê chega lá, os caras começam a te oferecer praia pra praia, os caras começam pra praia aqui, ó, praia. Teve um dia que eu falei, foda-se, eu vou. Vamos aí, velho. E é o seguinte, o cara me levou pra do lado de uma van branca, e é o seguinte, aquela van não vai sair, enquanto aquela porra não encheve. Porra, passou meia hora eu tava lá, com uma hora eu tava lá ainda, quando eu vi eu tava na porta da estação gritando, E aí, praia aqui, ó, psss, ei! Vamos pra praia? Os caras te convencem pra praia no estilo rinodê, tá ligado? Os caras falam, ah, cê quer ir à praia? Quer ir à praia? Quer é? Convença outros dez filha da puta a ir pra praia junto com você. Muito louco. Muito engraçado, cara. Eu ando muito de metrô, ando de ônibus, cara, hein? Eu moro aqui em São Paulo, e cê já perceberam outra coisa? Já percebeu que as pessoas tão com mania de guardar saldo no bilhete único? Já perceberam isso? Às vezes a pessoa não tem porra nenhuma, mas vai ver o bilhete, caralho! Tem muita grana. Esses dias eu peguei o bilhete da minha mãe e tinha muito dinheiro. Nossa! Tinha muito dinheiro. Eu passei o bilhete na catraca, o motorista me deu a chave. Ele falou... Falou, é seu, aí eu terminar o Santo Amaro. Meia nove sem pagar. É uma bosta, cara. É uma bosta andar com um bilhete que tem muito dinheiro. É uma merda. Eu fico com medo de perder o bilhete. Eu fico com medo de ser roubado, tá ligado? Eu tô pensando em cancelar o seguro do meu carro pra pôr o seguro no bilhete, tá ligado? Vou instalar um alarme naquela bosta. Alguém encostar em mim, atenção, esse bilhete está sendo roubado. E é monitorado pela car system. Eu vou, cara, e todo mês o bilhete da minha mãe cai mais dinheiro. Todo mês cai mais dinheiro. Agora eu entendi essa sigla, o VT, né? É vitalício, aquela porra. Esse bilhete vai ficar pra mim de herança, tá ligado? Leitura do testamento e pro meu filho César eu deixo 490 mil reais. Eu falo, yes, vírgula, em saldo de bilhete. Nunca vá tomar no cu. Vou pra Cancun com o bilhete, cara. Pode se fuder, mano. Putz, comecei a fazer stand-up, cara. Todo mês não parece que dá muito certo. Na época da escola eu lembro que eu era péssimo em esportes. Isso ficou na minha cabeça, cara. Eu mandava muito bom. Em qualquer modalidade, qualquer coisa, queimada, qualquer coisa, eu era reserva pra qualquer coisa. Eu lembro que eu fui reserva no time de queimada da quarta série. Do feminino. Foi humilhante. Qualquer modalidade eu era banco. Não interessa. Futebol, eu tava lá no banco. No basquete, eu tava lá no banco. A torcida me chamava de posso ajudar. De tanto que eu... De tanto que eu ficava no banco, cara. E eu lembro que eu fui fazer um teste pra um clube de futebol, cara. E foi muito engraçado que o professor chegou em mim e falou, que posição que você mais joga? Falei, na reserva, tá aí, ó. É isso, cara. Tô com medo de dar errado, cara. Tô com medo de dar errado na minha vida e acabar virando aquele cara. Sabe aquele cara que ele tentava a vida lá no Se Vira Nos Trinta? Você lembra desse quadro? Se Vira Nos Trinta? Porque, teoricamente, você tinha que ir em rede nacional e mostrar um talento, uma habilidade foda. Última vez que eu assisti, eu juro por Deus, o cara foi em rede nacional e o talento dele era imitar um sapo. O cara foi lá vestido de sapo. pulou. Corre igual um sapo mesmo, era parecido. E esse cara, ele foi o que ganhou, tá ligado? Aí no final, o Faustão me solta, mas aí, meu, quando é que você descobriu o seu talento? Fiquei pensando, mas que talento? Você acha que isso é o quê? É um dom de Deus? Você acha que Deus olhou pra ele e falou, serás tu, a perereca? Claro que não, cara. Aí eu descobri por que o Se Vira Nos Trinta acaba em 30 segundos, né? Se eu der mais tempo, você vai fazer o quê, Eugênio? Vai comer uma mosca? Não sei, cara. E eu fiquei imaginando quando é que esse cara descobriu esse talento, cara. Fiquei imaginando isso, sei lá. O cara tava lá num lago. Ele viu a porra de um sapo. Eu sou porra, acho que eu posso fazer isso. Pelo menos eu não sou do Jabaquara. Pelo menos. Muito louco. Já somos amigos aqui essa noite, sim ou não? Sim! Quero fazer uma perguntinha íntima aqui. Quem aqui já fumou maconha? Levanta a mão só pra... Eu! Uma pessoa... O resto vende. Como é que é? Uma pessoa... No cu de vocês, né? Como é que é o seu nome, brother? Luciano. Você fuma ainda, Luciano? Parou, Luciano. Ele, não, velho. Parei, velho. Cara, eu vou assumir, Luciano. Cara, já experimentei maconha, cara. Eu experimentei maconha na época da faculdade. Putz, tava rolando uma cervejada lá. Eu falei, putz, eu só quero ficar mais solto, um pouco mais descolado. E aí, falando maconha, eu descobri uma coisa. A maconha não te deixa mais descolado. Ela potencializa o que você já é. E aí, eu era o bobão. Fiquei chapado, virei um otário. Cheguei em casa doidão, cara. Fui ver TV pra disfarçar, sentei em frente a TV. Minha mãe tava vendo as televisão. Falei, vou ver TV aqui também pra disfarçar. Sentei em frente a TV. A luz da TV tava me cegando, tava vendo TV aqui, ó. Aí minha mãe falou, você tá fazendo o que aí, César? Falei, tô vendo a matéria aí. Ela falou, e tá passando o que? Eu falei, tá falando dos legumes. De um pote de Danone. Ela olhou pra mim e falou, não, você tá com a geladeira aberta. Fecha essa merda aí. Aí depois eu... Aí eu parei pra pensar. Por isso que eu tava lá 40 minutos, não passou nem um comercial. Mas a TV também não ajuda, porque eu sentado chapado, do nada, o jornal me solta. E a polícia prendeu hoje 200 toneladas de maconha. Falei, tá porra. Vai dar o trabalho pra deschavar isso aí. Vai ser fora, cara. Mas eu não fumo mais, cara. Parei de fumar, tava perdendo tudo dentro de casa, cara. Perdendo as coisas dentro de casa. Uma vez eu perdi um deschavador, cara. Na mesa da cozinha. Minha mãe olhou pra mim e falou, César, o que que é isso aqui aí? Eu falei, isso aí é um triturador de alho. Ela falou com a foto do Bob Marley? Vai ver, ele gostava de alho. Tá ali, ó. Vai ser, cara. Parei de fumar maconha, cara. Sempre que eu tinha que comprar, eu tinha que ir num lugares muito feios, assim. Você nunca sabe se o cara tá vendendo ou se ele é só um nóia, cara. Juro pra você, cara. Fui lá comprar, dei 20 reais na mão de um cara. Ele desceu uma rua. Depois ele desceu a segunda rua. E nunca mais voltou. Foi daí que nasceu o Robô a Brisa. Foi daí. Cheguei lá pra comprar, cara. Um cara, eu juro por Deus, o cara me ofereceu comprar um fogão. Do nada, o cara falou, esse fogão aqui e tal. Falei, brother, não quero fogão. Ele falou, olha que fogão. Eu falei, não quero. Ele falou, olha que fogão é da Brastemp. E eu juro pra você, no meio que a gente tava tendo essa discussão, virou uma viatura na esquina, ele viu e saiu correndo. A viatura tava vindo e tava eu e o fogão aqui. Aí o policial falou, bonito, né, nóia? Vendendo as coisas de casa. E esse fogão aí, eu falei, ah. É da Brastemp, cara, e ó. É isso. Gente, meu nome é Cesar, foi muito legal estar aqui. Recebam com uma salva de palmas.